Olá, bom dia. Eu sou o Jorge Sá, estrategista de investimentos do Banco Sáfrica, e este é o Morning Call desta terça-feira, 6 de dezembro. A sessão de segunda-feira foi novamente marcada por um volume menor de negócios, em torno de R$ 22 bilhões, devido ao jogo da Seleção Brasileira de Futebol. E ao contrário dos torcedores, os investidores amargaram perdas consideráveis na sessão de ontem, com o Ibovespa fechando em queda de mais de 2%. O principal motivo para a cautela veio do exterior, com a divulgação do índice de gerentes de compra dos Estados Unidos referente a novembro. O indicador teve crescimento pelo trigésimo mês consecutivo, indicando o aquecimento da economia. Com isso, cresceu a expectativa de que o FED, o Banco Central americano, siga com uma postura mais rígida na subida dos juros. Isso ofuscou os possíveis ganhos que gigantes como Petrobras poderiam ter tido com a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo de manter a redução da produção em 2 milhões de barris de petróleo por dia até 2023. Além disso, notícias sobre a retirada de restrições pela Covid-19 em diversas cidades da China trouxeram ganhos a empresas como Klabin, Suzano e Usiminas. Na segunda-feira, o Ibovespa fechou em baixa de 2,25% aos 109.401 pontos. Já o dólar comercial encerrou o dia em alta de 1,28%, cotado a R$ 5,28. Agora pela manhã, conheceremos o resultado da balança comercial dos Estados Unidos em outubro. O mercado projeta um déficit menor do que o saldo de setembro. A divulgação acontecerá por volta das 10h30 da manhã no horário de Brasília. Começa hoje a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, que definirá o novo patamar da taxa básica de juros. Porém, a decisão sobre a Selic será anunciada somente na quarta-feira, após o fechamento do mercado, por volta das 6h30 da tarde. A recente volatilidade no mercado de renda variável traz oportunidades que os investidores podem aproveitar por meio de produtos que evitam uma grande exposição ao risco. E os certificados de operações estruturadas são um desses produtos. O SAFRE, por exemplo, colocou à disposição dos investidores um COE que envolve as ações da construtora MRV. Além de contar com capital inicial protegido contra perdas, mais uma rentabilidade mínima, o investidor tem acesso ao potencial de valorização dos papéis da companhia com o limitador de ganhos. É importante lembrar que as recentes mudanças no programa Casa Verde Amarela e o resultado da eleição presidencial trazem uma perspectiva positiva para as incorporadoras. Mais informações sobre os COEs oferecidos pelo SAFRE podem ser conferidos pelo link que está na descrição deste programa. Esses foram os principais destaques do Morning Call do SAFRE de hoje. Tenham um ótimo dia, bons negócios e nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.